Se nós vamos fazer a correção dessa planta de valores do IPTU e essa reorganização da própria legislação, é uma decisão política de nós não apresentarmos a taxa do lixo neste mandato. Ou seja, este governo assume politicamente esse compromisso de não encaminhar a criação de uma nova taxa. A arrecadação própria da prefeitura, o IPTU, o ISS e o TBI, que são os principais impostos em nível municipal, eles são o principal recurso disponível para a decisão de governo nos investimentos. A maior parte dos outros recursos que nós temos são carimbados, ou seja, são vinculados a uma determinada ação. O Fundeb, por exemplo, os recursos que vêm do SUS, na área da saúde, no IPTU, no ISS, a gente tem a disponibilidade de investir onde nós desejamos. A UPA da Bento Gonçalves, ela tem recurso federal, ela tem complementação de recursos estadual do governo do estado e tem ainda recursos do município já na obra, para garantir a execução da obra, porque só com os recursos do governo federal não seria possível. O programa é federal, mas se não tivesse o apoio do estado, se não tivesse aporte de recursos do município, a obra não aconteceria. E, além disso, nós vamos ter que equipar essa UPA com um custo de R$ 1,5 milhão, a projeção do investimento necessário em equipamentos, imobiliário e equipamentos para o funcionamento dessa UPA em 2015. E não há financiamento federal para os equipamentos e nem do estado. Nós vamos ter que aportar isso tudo com recursos próprios, tanto na UPA da Bento Gonçalves, quanto na UPA da Ferreira Viana, que também projeta em torno de R$ 800 a R$ 900 mil de recursos para equipamentos. Portanto, eu tenho essa expectativa firme de que a boa análise, madura, correta, desprendida dos interesses políticos, deverá conduzir à aprovação do projeto, porque, como disse, é um projeto que corrige distorções, que amplia a capacidade de investimentos e, portanto, todos saem ganhando, a cidade principalmente. Esse projeto na Câmara de Vereadores, em regime de urgência, exige que seja votado nesta semana para cumprir o prazo regimental e também porque a Prefeitura precisa, claro, começar a emitir os carnês para fins de cobrança do PTU. Legenda Adriana Zanotto